A gente segue mais entrevista aqui, não é assim? Exatamente. Sobre os números dessa nova pesquisa Datafolha, a gente conversa com o Reinato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva. Renato, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo. Está aqui ele. E o Locomotiva faz esse trabalho muito interessante que a gente tem acompanhado de ir agregando os números e olhando para eles a partir das últimas pesquisas. Olhando então agora para esse resultado do Datafolha, o Yuri Pitta já trouxe essa análise sobre o pacote de benefícios, que não impactou da forma como era esperado, mas de qualquer forma percebemos ali que a pontuação do candidato à reeleição Jair Bolsonaro aumentou. Que leitura você faz? Olá, boa noite, Elisa, Evandro. Estamos vendo que de fato essa semana leva a uma compreensão do cenário eleitoral bastante diferente da semana passada, onde uma série de pesquisas apontavam uma diminuição mais forte da diferença entre Lula e Bolsonaro. Isso acontece, como o Yuri disse, pela utilização de metodologias de pesquisas que são presenciais. O Datafolha em ponto de fluxo, a GenialQuest e o IPEC, que é formada por executivos do antigo Ibope de forma pessoal, de forma domiciliar. E o que nós vimos aí olhando e separando todas as pesquisas entre presenciais e telefônicas é que a pesquisa presencial em geral dá uma oferta, uma diferença maior entre Lula e Bolsonaro do que as pesquisas telefônicas. Mas vamos ao que interessa. Essa pesquisa do Datafolha tem algumas peculiaridades bastante interessantes. A primeira é que foi a maior pesquisa já feita até agora. Foram ouvidos aí mais de... contando no geral... 2.556... 2.581 municípios... Foram 5 mil, mais de 5 mil. Desculpa, está aqui. Olhei, olhei errado. Renato, mais 5 mil, 5.700. 5.744 pessoas entrevistadas, Evandro. Obrigado aí pela ajuda. que é a maior pesquisa eleitoral já realizada aqui nessa campanha. Em 281 municípios, ou seja, ele dá uma uma abrangência muito grande sobre esse resultado. Nosso agregador de pesquisas locomotivas do TNN, como nós já antecipamos no programa WW, mostra que na prática boca do jacaré, ou seja, aquela ampliação, aquela diminuição da vantagem entre Lula e Bolsonaro que se viu na semana passada ia ser revertida com essas novas pesquisas que são, não por acaso, a dos institutos de pesquisas mais tradicionais. Renato, deixa eu acrescentar aqui uma dúvida e para você que acabou de chegar a nossa programação da CNN, pesquisa que acaba de sair fresquíssima data folha, vejam aí na tela. Lula com 47%, Bolsonaro com 32% e a gente segue aqui na conversa. com o presidente do Instituto Locomotiva, o Renato Meireles. Quando a gente fala dessa briga entre Lula e Bolsonaro, a gente vê que cada um vai fazendo ali todas as suas, trazendo as suas ferramentas para conseguir melhorar os números. Só que quando a gente fala de política, a gente fala também muito de amor, de paixão, daquilo de tô contigo e não largo. Qual a chance de Bolsonaro conseguir pegar alguém que esteja pretendendo votar em Lula ou Lula pegar alguém que esteja pretendendo votar em Bolsonaro? Aí a gente complica essa equação, né, Renato? Complica bastante, em especial, entre os principais destinatários da PEC da bondade, como disseram alguns, ou PEC da emergência eleitoral, como disseram outras, que colocou mais de 40 bilhões de reais na economia até o final do ano. É muito difícil um eleitor do Lula que enxerga que o Auxílio Brasil nada mais é do que a continuação do Bolsa Família acreditar que se o Lula fosse presidente, o auxílio seria num valor menor do que os 600 reais que o presidente Bolsonaro passou a oferecer. Também é difícil imaginar que alguém acredite que o ex-presidente Lula iria acabar com esse benefício. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que esses dados do Datafolha mostram de forma bastante clara é que o Lula não perdeu o voto. O Bolsonaro, de um lado, está recuperando eleitores que, de alguma forma, já voltaram nele em 2018, mas o ex-presidente Lula tem o eleitorado bastante consolidado. Acontece que se o presidente Bolsonaro não tirar voto do Lula, muito dificilmente ele conseguirá reverter esse quadro das pesquisas, esse quadro eleitoral. Meirelles, muito obrigado por esse bate-papo, por trazer um pouco da sua análise sobre esses números que saíram, ainda falando sobre um recorte regional, só para você que nos acompanha. Boa noite para você, Meirelles. Quero trazer para vocês que o ex-presidente Lula ainda domina no Nordeste com 57% a 24%, no Sudeste também tem uma folga sobre Bolsonaro de 44% a 32%. Agora, se a gente olhar para a região Sul, o presidente Bolsonaro domina e supera o petista por 49% a 43% e no Centro-Oeste 42% a 36%. Se a gente olhar para o Norte, há empate com Bolsonaro à frente, 43% ante 41% e há empate se a gente levar em conta a margem de erro de pontos percentuais para mais ou para menos.